Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. A WWE recentemente anunciou que em breve está realizando um especial conhecido como Smackville. Para esse show já temos inclusive a confirmação da disputa do título mundial em um combate de Kofi Kingston, Samoa Joe e Duff Ziggler. O show que também contará com a defesa do título intercontinental acontecerá no dia 27 de um sábado e será transmitido ao vivo na WWE Network. E como vocês sabem, nessa próxima semana teremos mais um grande episódio do show do SmackDown. E foi anunciado pela WWE que teremos como comentarista especial o lendário Shao Michael. Ao que parece, o ABK irá aproveitar o embalo de participar do show de reunião do Raw na próxima semana. Ainda existem inclusive especulações de que Shao Michael irá se envolver em algum segmento com o novo Kevin Owens. E ainda falando sobre o show do Raw de reunião que teremos nessa próxima segunda-feira, alguns nomes ainda não foram confirmados. Como por exemplo, o nome do Deadman Undertaker, que é muito especulado, mas ainda não foi anunciado. Alguns ainda acreditam que ele possa estar presente no próximo show para confrontar Drew McIntyre rumo ao SummerSlam. Confirmando os rumores anteriores. Outro nome que estava ocupado nessas últimas semanas era John Cena, gravando o filme Velozes e Furiosos 9. Entretanto, vem sendo relatado que John Cena já está de volta aos Estados Unidos. Portanto, existe uma esperança de o mesmo participar do show. E a disputa do título 24-7 não para mais de bombar durante essas últimas semanas. Como já havia sido noticiado anteriormente, Drake Maverick foi atrás do título 24-7 na San Diego Comic Con. Em um momento desse evento, o campeão 24-7, o Artrunch, apareceu para tirar uma entrevista e acabou sendo avistado por Drake Maverick. O mesmo até tentou recuperar o título finalizando o Artrunch, mas o Artrunch deu kick-out e conseguiu fugir. Um dos grandes talentos dos shows do NXT nesses últimos anos com certeza vem sendo o Ney Lorcan. E recentemente em seu Twitter, o mesmo fez uma grande revelação que no ano de 2011 ele acabou sendo banido da WWE. O mesmo disse que foi por ordens de Vince McMahon, já que ele estava completamente descontrolado naquela ocasião. Ele também revelou que em 2015, Fandango havia avisado o mesmo que o seu banimento havia acabado. E como vocês puderam assistir no último show no Raw, finalmente tivemos o retorno dele, Ray Wyatt. E agora vem sendo relatado que a WWE deverá investir pesado nesse novo Bray Wyatt mascarado. Ao que parece, a empresa pretende colocar Bray Wyatt com uma streak utilizando essa máscara. A ideia é que a partir de agora, Bray Wyatt consiga definitivamente se tornar o novo Undertaker que muitos sempre sonharam. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!